A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Fiero, presente ao evento lá no continente africano, coerente com o seu lema Abrindo Fronteiras, Fechando Negócios, integra também a ação pró-Amazônia, responsável pelo projeto Norte Competitivo, consciente de que essa é mais uma ação em favor da indústria. Lá estava o presidente Denis Baú, estavam os seus diretores, tinha em torno de 20 produtores empresários do meu estado, mais de 40 empresários de todo o Brasil expondo e visitando estas feiras no continente africano. A ação pró-Amazônia, uma associação que reúne as nove federações das indústrias dos estados da Amazônia Legal, inclusive o estado do Tocantins, que está aqui hoje presidindo esta sessão, com o objetivo principal de promover a integração das entidades que a compõem em busca do desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. Uma iniciativa de grande relevância coordenada pela ação pró-Amazônia, neste caso, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, é o projeto Norte Competitivo, idealizado para melhorar a infraestrutura logística da região. E eu ouvi ainda há pouco o senador Aníbal, do estado do Acre, falando sobre a rodovia bioceânica, que deve ser inaugurada em breve pela presidente Dilma e pelo presidente do Peru. Eu tive a oportunidade, por umas duas vezes em expedição ao Peru e ao Chile, inclusive por terra, visitar as obras desta rodovia, que hoje está praticamente pronta, faltando acho que duas pontes que poderão ser construídas e devem ser construídas em breve, no rio Madre de Jôs, lá no Peru, e no rio Madeira, na divisa do estado de Rondônia com Acre. Então, de forma que essa rodovia vai trazer desenvolvimento para a região amazônica também, dando possibilidade de exportação para os portos, através dos portos do Peru e do Chile, principalmente para os países asiáticos. Obra essa que, com certeza, vai trazer desenvolvimento para todo o Brasil. Na infraestrutura, podemos destacar a construção da ferrovia transcontinental, mais uma obra que vai cortar também todo o norte, já passou pelo Tocantins, já está chegando no Mato Grosso, vai atravessar Rondônia, até o estado do Acre, lá no Cruzeiro do Sul, Boqueirão da Esperança, entrando no Peru, indo para os portos peruanos também. Uma obra de longo prazo. Assim como foi a rodovia transcontinental, a rodovia bioceânica, mas chegamos ao seu final, a ferrovia transcontinental, um dia também, vai chegar ao seu final, dando essa oportunidade de transporte por via ferroviária para os portos peruanos e chilenos. Trata-se de uma obra de elevada importância econômica e estratégica, que irá percorrer praticamente todo o território pátrio, ligando os portos brasileiros aos peruanos, do Oceano Atlântico ao Pacífico, gerando enorme economia em fretes internacionais. Saindo do norte fluminense, os trilhos cortarão os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia e indo até o Acre. A ferrovia transcontinental é uma obra capaz de aprimorar a logística de transporte do país, desafogando o tráfego de caminhões em muitas estradas brasileiras, unindo diversos estados da Federação, aproximando-nos das grandes rotas marítimas internacionais e favorecendo ainda a integração sur-americana. No dia de hoje, quando retornamos do período de recesso desta Casa, nos deparamos com a crise que envolve o Ministério dos Transportes e precisamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que a normalidade seja retomada o mais rápido possível para a continuidade das obras da maior importância para o Brasil e para os preparativos para a Copa do Mundo e das Olimpíadas que se aproximam. Nós não podemos permitir que um país desse tamanho possa ficar paralisado com as suas obras de infraestrutura. Então, eu faço aqui um apelo desta tribuna ao Presidente da República, ao Ministro dos Transportes, que eu conheço muito bem e é um homem sério e capaz, Dr. Paulo Sérgio Passos, que já ocupou o Ministério por várias vezes e eu tenho certeza que ele vai dar conta de remontar a equipe do Ministério dos Transportes, do DENIT nacional do nosso Departamento de Infraestrutura Rodoviária, para dar prosseguimento o mais rápido possível às obras importantes deste país. Também destaquei na África do Sul...